Vamos lá, meus amores, para o nosso último trabalho, né? Que é de história, que nós estamos trabalhando sobre o bairro, as modificações, o que tem nele, né? Agora você responde. Em qual bairro da cidade fica a sua casa? Qual que é o nome do seu bairro? Copia aí com letra maiúscula. Depois, nos arredores da sua casa tem residências novas, residências velhas, indústrias, postos de saúde, igreja, casas comerciais, coleta de lixo, transporte coletivo, terrenos baldios, postos de gasolina. O que tem aí, vocês vão notar. O bairro onde fica a sua casa é um bairro só residencial, industrial, comercial ou comércio e residencial? Vocês vão marcar. Quais são as transformações que ocorreram no seu bairro? Muitas construções, asfaltamento de rua, derrubada de árvores, poucas árvores nativas. Quais as transformações seriam necessárias para melhorar seu bairro? Você vai colocar aí. Aí nós vemos aqui, podemos encontrar no seu bairro padaria, vocês vão escrever, escola, farmácia, loja, bar, sacolão, né? Então, vocês vão colocar tudo aí nas bolinhas, cada letra numa bolinha. Complete. A nossa escola chama-se, letra maiúscula, ela fica situada no bairro, ela completou 23 anos, ela vai completar 24 anos agora no final do ano. O ponto de referência do bairro da nossa escola. A escola é... O que ela é? Aí vocês vão completar aqui. Tá certo? Somente isso. Rapidinho vocês vão fazer, vão tirar nota boa e descansar dos trabalhos. Aí a Tia Paula vai fechar o terceiro bimestre e todo mundo vai ver as suas notas. Tá certo? Um beijão. Até a próxima aula.